A Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados, Abrafrutas, dará um passo fundamental pela dignidade no campo. Na próxima quarta-feira, a Associação vai oficializar a adesão ao Pacto Nacional pelo trabalho decente no meio rural. A ideia é reforçar o compromisso com as condições justas e formais para os trabalhadores da fruticultura. E quem vai contar para a gente esses detalhes dessa ação é o Guilherme Coelho, o presidente da Abrafrutas. Bom dia, bem-vindo, Guilherme. Tudo bem? Tudo bem, bom dia, Nayane. Veja só, em agosto, algumas centrais sindicais, a CNA e quatro ministérios, assinaram um pacto pelo trabalho decente no meio rural e com uma série de condições importantes. Na quarta-feira, agora é dia 13, às nove e meia, no auditório da terceira superintendência da Código de Passos, em Petrolina, irão vir três ministros. O ministro Elton Dias, o ministro Luiz Marinho e o ministro Fávaro. E nós vamos, a fruticultura nacional, nós vamos aderir ao pacto pelo trabalho decente no meio rural. O que acontece? Nós estamos com um problema enorme, e o Brasil, em outras áreas também, de mão de obra. E tem muitos permissionários do Bolsa Família que eles não estão trabalhando de carteira assinada. E aí existe uma regra, está certo, de que o governo tem esta regra de renda mínima nas casas, onde, nesta assinatura, alguns deles, se se enquadrar dentro da regra, vão poder trabalhar como safristas na fruticultura de carteira assinada. É importante dizer que não é todo o permissionário do Bolsa Rural que vai poder fazer isso. E sim, dependendo da regra, que o governo já existe. As pessoas vão ver se se enquadram ou não. Com isso, vai ganhar aquele cidadão ou aquela cidadã que está com o Bolsa Família e não tem a sua carteira assinada. Vai ganhar, está certo, as pessoas, as empresas que precisam daquele trabalho do cidadão ou cidadã. E vai ganhar o governo, porque o governo não arrecada impostos do Bolsa Família. E à medida que as empresas contratem, ela vai pagar o FGTS, o INSS, como também vai ter a rescisão do contrato. E aí, o permissionário da Bolsa Família vai conseguir, efetivamente, receber os direitos que ele tem sobre aquele período. É isso que nós vamos fazer aqui na próxima semana. Me conta o seguinte, quantas pessoas que devem ser beneficiadas e quais são os principais desafios enfrentados pelo setor para garantir um ambiente de trabalho seguro e formalizado? Olha, nós não temos ainda ideia disso aí, está certo? de número de pessoas, mas os beneficiários, eles vão poder, através, está certo, do governo federal, do Ministério do Trabalho, através da internet, através das suas delegacias, ir lá e procurar saber, eu me encaixo ou não me encaixo dentro disso? Uma vez encaixando, ele não vai ter a perda do seu salário. Agora, isso depende, está certo, do nível e dessa tabela que eu estou falando, que quem tem é o governo do Estado. Em relação ao trabalho, nós vivemos aqui a fruticultura em geral, nós somos exportadores e, quando você exporta, nós precisamos ter fazendas com certificados internacionais. E nós temos certificados em tornais do meio ambiente, de governança, e temos também o certificado internacional social. É onde os auditores que vão às fazendas só vão ver a parte social, com o cuidado do trabalhador rural. Por exemplo, a água que o trabalhador toma na fazenda, ela é filtrada? Ela é gelada? O local onde ele faz sua refeição? Tem um lugar que esquenta a marmita, tem um lugar na sombra, num lugar onde tem os bancos, tudo direitinho. O ônibus que leva e traz o trabalhador rural é um ônibus adequado, o motorista tem a carteira de motorista, o ônibus está com documento em dias, os pneus estão bons. Enfim, quando ele vai trabalhar e precisa do EPI, equipamento de proteção individual, a fazenda oferece o EPI, tudo isso são condições dignas de trabalho para que o trabalhador rural possa fazer, possa contribuir, está certo? Com essas condições dignas e ele possa ser respeitado, que é o que ele merece. Guilherme, você falou aí dessas questões que o trabalhador deve chegar e verificar se ele pode ou não fazer parte desse pacto. Quais são essas diretrizes? Tem uma diretriz específica aí para a contratação formal de trabalhadores sazonais ou não? Como é que vai funcionar? Explica para a gente um pouco melhor, por favor. Olha, o governo, através do Ministério do Trabalho, é que vai falar sobre a renda mínima, tá? É uma renda mínima que ele tem que ter. Dependendo de cada família, tá certo? Dependendo de cada beneficiário, ele se enquadra ou não neste programa. Nós estamos dando o primeiro passo. À medida que a gente veja que as pessoas estão começando a trabalhar na fruticultura de carteira assinada, tá certo, durante a safra, e muitas vezes não estão chegando à necessidade que o setor precisa, nós pleiteamos ao governo para melhorar essa renda, para que mais pessoas venham trabalhar. É muito importante, porque qual é a insegurança do beneficiário do Bolsa Família? É perder o Bolsa Família. E nesse pacto, que é um pacto do governo, as regras são do governo, as regras são do Ministério do Trabalho, para ver se ela se enquadra ou não. E aí o governo vai garantir que, se enquadrando, ela não vai perder o benefício do Bolsa Família. Isso é que é importante. E ela vai poder trabalhar, vai poder ganhar um salário mínimo e dependendo um pouco mais, e vai aumentar a sua renda e poder ter mais dignidade em casa. Começa a valer a partir de quando, hein, Guilherme? Eu não estou conseguindo ouvir, desculpa. Opa, agora começa a valer a partir de quando? Esse pacto será assinado nesta quarta-feira, dia 13, está certo, pelos ministros. São vários sindicatos nacionais quem assina, a Abrafruta também assina, e aí, a partir daí, nós vamos... O Ministério vai colocar a estrutura dele à disposição de todos, para que possa saber exatamente isso, quem se enquadra nisso. Isso também que ajuda até a fortalecer a imagem do agronegócio brasileiro, né, Guilherme? Especialmente também no mercado internacional. Com certeza. Veja só, o campo hoje precisa de mais pessoas. Hoje nós temos dificuldades aqui de mão de obra. Nós precisamos do trabalhador rural e nós não conseguimos encontrar. Muitas vezes nós temos que buscar o trabalhador rural, convidá-lo para trabalhar num lugar muito longe. Tem vezes até em outros estados para trazer aqui, para que eles possam vir trabalhar. Então, a gente acredita nisso, que pode facilitar a vida de todo mundo. Eu não tenho dimensão, nem ninguém tem até agora, quantas pessoas podem entrar no mercado de trabalho. Mas isso precisa haver uma flexibilidade do governo, que uma vez, se esse primeiro momento vir poucas pessoas, que o governo possa melhorar a renda e, com isso, mais pessoas entrarem no mercado de trabalho. Você falou que vocês não têm nem noção de quantos trabalhos podem ser gerados. Mas a gente pode fazer já, pelo menos, uma simulação ou uma prévia do que seria favorável para o produtor brasileiro? Porque para o trabalhador, a gente já sabe que vai ser positivo. E para o produtor, como é que a gente pode encaixá-lo nessa conversa? O produtor entra como uma pessoa que está precisando de mão de obra. Você veja que a fruta é perecível, a fruta precisa ser colhida, embalada, colocada em contêineres. Todas elas têm que ir em uma certa temperatura para exportação ou até dentro do mercado interno. Ela tem que chegar logo, está certo? Na mesa do consumidor para chegar com qualidade. E muitas vezes aqui a gente está precisando de mais mão de obra. Eu não quero, lá na frente, dizer que nós perdemos fruta porque não temos mão de obra. Então, isso foi uma luta grande, está certo nós, e nós estamos acreditando que é o primeiro passo. Volto a dizer, depois o governo vai ajustando para que cada vez mais pessoas possam fazer parte desse programa. Guilherme Coelho, presidente da Abra Frutas, muito obrigada pela sua entrevista aqui no Agro Notícias. Uma boa semana e... Muito obrigado e um abraço. Um bom pacto. Um abraço. Tchau, tchau.